Música Tudo bom com vocês? Gente, olha aqui a nossa receitinha de hoje Que maravilha a nossa receitinha A gente vai fazer uma dobradinha Eu piquei, já foi fervida, tirado o cheiro, tá limpinha Bem picadinha, bem pequenininha Cubinhos pequenininhos Tá vendo aqui? Minha mão tá limpa, tá gente? Ó Cubinhos pequenininhos que eu deixei ela E a gente vai estar fazendo ela Mostrando como que a gente vai preparar essa dobradinha com legumes Os ingredientes que a gente vai estar utilizando É 400 gramas 400 gramas de dobradinha Ela já tá preparadinha, já foi tirar todo o cheirinho dela A gente tem aqui uma cebola grande picada Salsinha e cebolinha a gosto, mas é meio massa de cada uma Meia cebola roxa Ela tá em patias, né? Cortada tipo meia lua Dois tomates picados Aqui a gente tem uma xícara de pimentão Coloquei verde e amarelo E o vermelho Chimichurri, a gente tem duas colheres de chimichurri Junto dele eu coloquei orégano, pimento do reino Um sazãozinho pra dar um tempero Aqui a gente tem duas colheres de azeitona Uma batata grande picada em cubos Temos meia cenoura Ela já fiz Ela tá pré-cozida Pra acelerar o processo Então eu deixei a cenoura pré-cozida Aqui a gente tem uma xícara de bacon Uma xícara de calabresa E quase uma xícara São duas gominhas daquelas linguiças fininhas Defumadas Tá bom? São esses ingredientes que a gente vai utilizando Na hora de preparar Como eu preparo Vocês vão estar vendo como que a gente prepara Tá? Mas não tem segredo nenhum E aqui é o sal com o anjinomoto Eu misturo no anjinomoto sal Meio a meio E é o que eu utilizo Algo que eu não paro de utilizar na minha cozinha A batata não tá pré-cozida Porque ela cozinha muito rápido Mas esses são os ingredientes que a gente vai estar utilizando Pra fazer essa dobradinha Aqui agora Tá bom? Bem gente Eu tenho aqui Uma panela que eu gosto sempre de estar utilizando ela Porque ela é grandona né Tem um espaço que dá pra gente estar filmando bem E vocês estão visualizando A gente vai colocar aqui Um fiozinho de óleo Bem pouco mesmo Tá? Ela já estava arrecida E já vamos jogar o nosso bacon Tá colocando o nosso bacon aqui Pra estar fritando Eu vou estar dourando esse bacon E já já vou mostrar pra vocês O próximo passo Bem gente Aqui ela já começou dando a douradinha Eu vou estar acrescentando As outras calabresas Gente O cheirinho aqui tá ótimo Porque bacon Só quem não gosta mesmo Pra falar que é ruim Porque Quem gosta de comer carne Ama mesmo O cheiro tá maravilhoso Vou colocar outra calabresa também E a gente vai estar dando a douradinha Em toda a gente Bem Aqui agora a gente já deu uma leve douradinha A gente não quer muito dourado não Bem queimado não Tá? A gente vai acrescentar agora aqui Essa receita A nossa cebola Tá? A cebola picada É uma cebola picada Então A gente vai estar Dando uma Murchada nessa cebola A gente também não quer que a cebola queima Tá? Não quer que doura muito não A gente vai só liberar o aroma O sabor dessa cebola Agora nesse Óleo Do bacon Da calabresa Gente Algo que eu não mostrei Tem aí no canal A receitinha Do nosso tempero de arroz Eu vou estar catando aqui agora Uma pontinha E acrescentando Se você quiser usar alho picado Pode ser Tá? Aí fica o seu gosto Mas eu tenho aqui esse tempero de arroz Então eu vou acrescentar agora Um pouquinho dele E vamos estar misturando agora Aqui Se você gostar de bastante alho Tá? Na tua família Não tiver ninguém Que tem probleminha com alho Pode pôr mais alho Mas quanto eu tô pondo um alho picadinho Tá? Agora aqui gente A gente não Vamos deixar dourar não A nossa intenção É liberar o sabor Só Mas não vamos Deixar dourar Acrescentei agora aqui A nossa dobradinha Tá? Ela já foi já Fervida Já foi lavada Né? A nossa dobradinha Já tá Prontinha já É... Eu não mostrei esse processo Mas não tem segredo nenhum Qualquer coisa Se tiver alguma pergunta A gente fala, tá? Se tiver alguma dúvida A gente faz outro vidinho Mostrando como faz, tá? Mas tem aí no YouTube Na internet Tem como fazer Todo esse processo Aí a gente agora Mexeu E a gente vai acrescentar agora O nosso tempero, tá? Tempero é tempero a gosto Tempero que você tem que customizar De estar utilizando na sua casa Tá bom? E vamos mexer E continuar refogando ela Dando uma refogada nela Agora aqui Eu vou acrescentar um pouquinho de sal Se na sua casa Você quiser colocar algum outro temperinho Caldo quenor Algum tempero Mas A gente vai corrigir o sal Depois também No finalzinho, tá? Vamos corrigir o sal No finalzinho Depois com todos os ingredientes Tá bom? Só mexer mais um pouquinho Vou acrescentar aqui agora A metade desse pimentão A metade do pimentão E a outra metade a gente reserva Agora eu vou acrescentar aqui Um copo d'água Vou mexer E vou tampar essa panela E deixar cozinhando Por algum tempinho Quando eu ver que tá macio Pra vocês o tempo que eu deixei cozinhando Gente, ó Deixei por 5 minutinhos Agora eu vou acrescentar um pouco do tomate Vou reservar também Uma porçãozinha Um terço Desse tomate também Então vamos até misturar aqui Junto com o pimentão Que a gente vai estar utilizando ele junto Gente, o cheiro aqui tá uma delícia Se você quiser colocar colorau Açafrão Tem algum temperinho que você gosta Tempero baiano Gente, fica bom mesmo Eu não vou fazer Não vou colocar esse Nesse daqui, né? Porque meus filhos Vou ver se eles comem E eles não gostam Não gostam de coisa muito temperada Mas já tá ficando maciazinha já Se você achar que tem necessidade De colocar mais água Eu coloquei um copo E coloquei mais meio, tá? Porque a minha chama aqui é bem alta Então aí eu coloquei mais meio Mas você pode pôr mais água Vou tá espetando aqui pra ver se entra Ó aqui, ó Tá bem maciazinha Vou tentar esfriar um pouquinho Provei aqui Tá quase boa Vou tampar Vou deixar cozinhando Mais dois minutinhos E vou voltar Pra pôr mais outros ingredientes Gente, aqui, ó A gente acrescentou, né? Como vocês viram Acrescentamos pimentão Reservamos uma parte Tomate Reservamos outra parte Agora Nossa batatinha Tá? Vamos tá colocando a batatinha aqui Vamos tá mexendo E assim Começou secando um pouco o caldo Acrescenta mais água Tá bom? Gente, vou falar pra vocês Uma coisinha que vocês podem Tá fazendo aqui agora Depois que a batatinha Tiver pronta Eu não vou fazer a minha Dessa forma Mas vocês sabiam Isso aqui ficou uma delícia Com leite de coco Vocês podem tá acrescentando Depois Da batatinha cozida A leite de coco Fica muito bom Tá? A dobradinha Ela tem várias formas Da gente tá fazendo ela, né? Pode ser com feijão Vou passar também Com feijão branco Pra vocês Aqui em casa, gente Só eu e minha filha comem Meu filho ele é um pouco enjoado Meu esposo também Eu gosto muito de dobradinha Panelada Tive o prazer de conhecer panelada Fui no Maranhão E lá eu comi panelada Gente, é muito bom O povo pra cozinhar uma panelada boa Ainda quero ainda fazer aqui no canal também Pra tá ensinando, né? Mas é muito gostoso Eu gosto de fachada Gosto de panelada Essas comidas assim Eu gosto Meu esposo já é de lá e não come Mas tá aqui, ó A gente vai tampar agora Vou abaixar um pouco o fogo Porque a minha chama Como eu disse é bem alta E vou deixar cozinhar Por aproximadamente Mais dois minutinhos Depois de dois minutos A gente vai acrescentar a cenurinha A gente vai acrescentar agora Nossa cenurinha Que ela já foi pré-cozida Pra acelerar o processo, né? Não tá demorando muito E aí a gente vai mexer Pode ser cenoura em rodela também Eu quis fazer em cubinhos assim Mas pode ser cenouras em fatias, né? Poderlinhas de cenoura E o cheiro tá bom, gente Muito bom Agora aqui, gente Eu vou acrescentar um pouco Daquela cebola roxa Tá? Um pouquinho da cebola roxa E também vamos reservar Um pouquinho dela Pro final Pra finalizar Nossa receita Dá uma mexidinha assim Um pouquinho de salsinha E cebolinha Cheiro verde Não vou pôr coentro Porque eu não tenho coentro aqui agora Senão eu ia pôr também É muito gostoso Dá uma mexidinha agora Né? Só pra misturar Vou tampar E vou deixar cozinhar Mais um pouquinho Gente, aqui, ó Nós deixamos cozinhar Nossa batatinha Foi 3 minutos, tá? Mais 3 minutos Agora a gente vai acrescentar O restante O tomate Pimentão Né? Amor de cebola Cheiro verde Vou deixar ainda Uma pitadinha Só tirar o cheiro verde Nossas azeitonas Agora que ela vai entrar Vamos misturar Nossa misturar tudinho agora E vou deixar cozinhar Por mais 2 minutinhos E já já A gente volta com ela Prontinha Pra vocês verem E olha aqui Que delícia Prontinha Nossa dobradinha O cheiro Tá maravilhoso Tá maravilhoso E o gosto, gente Eu já provei aqui Tá uma delícia Muito, muito boa Gente, vocês vão ver aqui Eu vou mexer Pra vocês verem Tô filmando Com uma mão Com a outra Eu vou mostrar Tem tanta calabresa Bacon Aqui Que você pode colocar Mais dobradinha Tá? Pode estar colocando Mais bons Mas olha aqui Que delícia Eu vou mostrar Vou fazer um buraquinho Aqui no meio Pra vocês verem Um caldo Olha o caldinho Não ficou aquela aguaceira não É um caldo grosso Aqui, ó Que muito bom Uma delícia Uma delícia Já reservei aqui o meu Né? Eu como um pouquinho Mas já reservei Provei E tá uma delícia Macia Hum Hum É bom demais Muito, muito bom Espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha Um beijinho E até Um beijinho